de pandemia do coronavírus, tem muita gente se preocupando em ajudar o próximo. É o caso dos grupos que levam alimentos para os moradores de rua e eles estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. Bora ver. Quando a noite chega, as luzes nos grandes prédios de João Pessoa deixam claro que o isolamento social pra muitos existe sim, mas não pra todos. Movimento Fique em casa, fica mais difícil pra quem nem a casa tem. Eu tenho minha casa ali, ó. Aí minha casa aí, aqui. Outra minha casa aqui, ó. É desse jeito que ele se refere às ruas do centro da capital. É assim pro Roberto e pra tantos outros homens, mulheres, crianças. Com a pandemia do coronavírus, quem vive em situação de rua também sentiu o impacto. O pau que a gente tá precisando é levar saúde. Não tem coisa maior do que isso. Tem alimento, tem roupa, tem lençol, tem cobertor. Aí você pode até se perguntar, mas eles já não precisavam disso antes? Só que agora, com o fluxo menor nas ruas, ficou mais difícil. A Luciana é voluntária e com esse grupo de amigos que distribui alimentos nas noites da capital, ela já percebeu diferença nos últimos dias. A gente antigamente saia com 150 refeições e hoje a gente sai com 300 não dá. Então, a situação tá muito difícil, é um grupo muito vulnerável, são pessoas que tão em risco, numa fragilidade muito maior que a nossa, porque a nossa fragilidade, a gente é bem alimentado, a gente é bem nutrido. E essas pessoas? Nossa, amores ali, a minha amiga aí que é do meu coração, nunca deixou, não vai ficar atrás não. Sempre vem ajudar? Sempre ela vem ajudar. Essa ação que nós registramos é do grupo Corações que se ajudam, que nessa noite da gravação estava junto ao movimento Rua do Respeito. A união de grupos para fazer o bem, segundo os voluntários, é fundamental, ainda mais nesse tempo. O custo de um sabonete, o custo de um absorvente é muito alto para alguém que não tem nem o que comer. Então, nesse momento de carência tão extrema, isso piora ainda mais. Então, é necessário que nesse momento todos os grupos de voluntariado se reúnam, que a gente faça um trabalho conjunto com a Prefeitura e com o Governo do Estado, para a gente conseguir atender da melhor forma. O grupo dá até orientações sobre cuidados necessários. Sempre que possível, lavar as mãos, os ruartes e o Centro Pobre, está distribuindo os kits de higiene. Mas ensinar para quem vive ali nas ruas que o contato agora deve ser mínimo, também não é tão simples. Não pode estar pegando mão, não pode abraçar um ou outro. É isso que a gente mais faz todo dia, toda hora, porque a alegria da gente é o irmão morador de rua. Os grupos que deram um pulo rápido fora do isolamento, para dar aquela força a quem vive na rua, também precisa de mais doações e gente engajada, para assim também ajudar outras pessoas. Quem estiver em casa, que tiver disponibilidade, que não tem condições de sair à rua para fazer a doação, procura a gente, liga para o 98690-3893-DDD83 e a gente vai buscar. A gente está arrecadando kits de higiene, sabonete, escova de dente, pasta de dente, shampoo, condicionador, produtos de higiene, de limpeza, sabão e pó, essas coisas, além de alimento, pão, queijo, presunto, lençóis, que é um apelo das pessoas que estão aqui do nosso lado. Então, liga que a gente vai buscar. É momento de partilhar. Você aí de casa, que pode, o que você tem feito pelos seus irmãos. Esse momento é hora de pensar no outro também. Então, eu vou reforçar aqui o contato desses grupos que estão fazendo toda a diferença nessa hora, porque se você puder ajudar, o telefone da Luciana é 83-98690-3893. Já o telefone do Gelton é 31-DDD-98892-9991. Tem também o Instagram, arroba corações que se ajudam. Então, é muito importante que você de casa, com o que você puder, auxilie no trabalho desses voluntários que estão dando aí um exemplo de solidariedade, enquanto está todo mundo se trancando em casa. E essa é a recomendação. Eles estão pensando em quem está do lado de fora precisando de ajuda. E antes de terminar o programa, eu vou mostrar mais uma notícia que está lá no...